É tão bom, tão bom comprar na Chile Sedução, é tão legal encontrar essa qualidade maravilhosa. O que é que você tá zoando de mim? Eu tô imitando você. Não me imita, não me imita. Mas é bom mesmo, pode me imitar, porque aqui a gente... Não, mas fica à vontade, tranquila, tá em casa. Ó, eu chego aqui e fico assim, ai meu Deus do céu, ai que coisa linda, vontade de jogar tudo fora. Dá pra você renovar toda a decoração da sua casa, fica tudo tão barato. Quer ver? Olha essa sala de jantar de coisa, gente. Olha que charmosa, olha essa mesa, ela mede 1,60 por 90. Mostra a base da mesa, flash, mármore travertina com cristal. O tampo todo bisotado, acompanha as seis cadeiras, você escolhe o acabamento, pode ser paixa, pode ser móvel, você quer que manda o tecido, você escolhe quanto? Seis pagamentos de R$165,00. Não é maravilhosa? Aí você fala, ai Cláudio, não tem esse espaço. Ah, então deixa eu te mostrar, ó, pra quatro lugares, pra você que tem pouco espaço, essa daí tá um mimo, gente. Olha esse recorte do tampo, olha todo bisotado, que coisa mais charmosa. E a base dela, então? É uma mesa com quatro cadeiras, com seis parcelas de R$110,00, pra ninguém colocar defeito, viu? Aí, você que já economizou, economiza mais ainda, levando um condom de estofado maravilhoso, em jacar italiano, todo anatômico, em custo alto, quanto esse? Você acredita? Seis pagamentos de R$99,00? Você tá brincando. Verdade. É, Tati? Seis de R$99,00. Vem de seis de R$99,00, todo anatômico, lindo de morrer, e aqui na Estilice Produção. Vem aproveitar, de segunda a sábado, das nove às oito, no domingo, das nove às seis, na Joaquim Marra, 1720, bairro? Aqui é Vila Matilde. Telefone. 217-8210. Gente, é demais comprar nessa loja, tanta qualidade, tanta peça bonita, com preço tão pequeno, né? O que você tá fazendo aí na sua casa, que não tá feliz com os móveis? Não veio aqui, vem, você vai adorar. Vem pra cá.